Foram mais de 2 mil os Sportingistas nas bancadas do Estádio Suíça que empurraram o Sporting para uma exibição categórica. Logo no primeiro minuto, Victor Jóqueres mostrou ao que vinham os Leões. Mas engana-se quem pensa que foram só facilidades para o Sporting em Bergo. Nesta jogada, Adam brilhou na baliza verdibra. Jóqueres foi novamente um dos jogadores mais perigosos. Contudo, quem acabou por dar vantagem ao Sporting foi um jogador do Youngbo. A amenda desviou o cruzamento de Edwards para a própria baliza e deu 1-0 aos Leões. Logo a seguir, Marcos Edwards foi derrubado pelo guarda-redes na área suíça e o árbitro marcou penalti. Na cobrança, quem mais? Jóqueres assumiu a responsabilidade e mostrou a habitual frieza norte. O Youngbois viria, no entanto, a reagir no minuto seguinte. Filipe Ogrinitz aproveitou o ressalto para reduzir a desvantagem suíça, num lance que o levaria a sair lesionado. O intervalo só trouxe ainda mais discernimento ao Sporting, que entrou novamente a marcar na segunda parte. Gonçalo Inácio respondeu ao livre de pote e fixou o 3-1. Aos 64 minutos, Jóqueres ofereceu o gol a pote, mas uma enorme defesa de Von Balmos evitou o quarto dos Leões. Até o final, o Sporting manteve o controle do jogo e o destaque foram as estreias de Cobá com André Di e do jovem Rafael Nã. O Sporting venceu e deixa a Suíça em vantagem no play-off da Liga Europa.